Brasil em Obras Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Com investimento de 7 milhões de reais, a prefeitura vai construir nova obra entre Vila Laura, Rota do Abacaxi e Bonocor e vai reduzir o trajeto para 700 metros. Esse é o nosso tema de hoje. As obras de construção da nova ligação viária entre as ruas Armando Tavares na Vila Laura e Luiz Negreiro em Santa Tereza, nas proximidades da Rota do Abacaxi, vão trazer mais mobilidade para quem mora nas localidades e deseja acessar a Rota do Abacaxi ou a Avenida Bonocor. O novo trecho reduz o tempo de deslocamento entre as regiões. A previsão é que a solução viária otimize o tempo de tráfego dos motoristas que saem do conjunto Laura Catarina na Vila Laura e precisam se deslocar hoje por Luiz Anselmo e ruas do bairro para chegar até a Rota do Abacaxi ou a Avenida Bonocor, trajeto que chega a alcançar cerca de 5 quilômetros até essas regiões. Com o acesso direito, a distância será reduzida para apenas 700 metros, promovendo mais qualidade de vida para a população. As obras foram vistoriadas por uma comitiva de gestores municipais nesta segunda-feira, dia 15, e tem 65% das intervenções concluídas. Com o investimento de mais de R$ 7 milhões, a via terá tráfego em mão dupla, sendo uma faixa em cada sentido e abrange aproximadamente 700 metros de extensão. investimento. Neste momento, estão em execução o serviço de terraplanagem, contenção de encosta com gabião e implantação de galeria do sistema de drenagem. Após a conclusão desta fase, serão feitos pavimentação, passeios, instalação de iluminação em LED e urbanização de toda a área. Além disso, haverá ciclovia para facilitar a locomoção de ciclistas que passarem pelo trecho, assim como equipamento de saúde e parque infantil. A construção da ligação viária é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, CEINFRA, e foi uma das solicitações mais votadas pelos moradores que vivem na região por meio do programa Ouvindo Nosso Bairro, ONB, da Prefeitura Municipal. Ouvindo Nosso Bairro, ONB, da Prefeitura Municipal. Ouvindo Nosso Bairro, ONB, da Prefeitura Municipal. Chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos para você inscrito e você colaborador, nova obra entre Vila Laura, Rocha do Abacaxi e Bondocô, reduzindo o trajeto para 700 metros. Junte-se a nossa comunidade do Metrolinha 1, inscritos comprometidos com jornalismo local de qualidade. Apoie a nossa equipe do Metrolinha 1. É isso aí pessoal, esse é o vídeo. Não esqueça de acessar o maior portal de mobilidade urbana, de engenharia e infraestrutura de todo o nosso Nordeste do Brasil e da Bahia. Metrolinha 1.com.br Tchau galera e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.